Sanji conseguiu dispersar um laser do Almirante Kizaru com um chute, e isso desafia lógica. Na verdade, a física acabou de ser quebrada, mesmo em um mundo onde a própria física permite coisas malucas. O que torna tudo mais surpreendente é saber que em todo One Piece, ninguém conseguiu bloquear um laser de serafins a Yonkos. Todos tiveram problemas com esse ataque, mas Sanji ignorou completamente a lógica, e isso deu uma explicação. O real potencial do seu corpo acaba de ser revelado. O poder latente do fator linhagem finalmente despertou, e o preto absoluto deu ignição no poder final de Sanji. Quer saber tudo sobre qual é esse poder e como ele funciona? Tô certeza que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Vondro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal aqui sobre o feito do Sanji de dispersar um laser do Almirante Kizaru. Parece algo feito com Haki, talvez uma bota que consegue dispersar a luz, como as luvas de Atlas. Mas, voltando em retrospecto e olhando alguns pontos da trama, eu acabei notando que ninguém nunca conseguiu desviar um laser dessa forma. Nem com Haki, nem com nada parecido. Serafim, Yonkos, todos tiveram problema, e olhando um pouquinho mais a fundo, eu acho que descobri qual é o potencial final do Sanji. Por que ele é chamado de perna negra? Tem uma explicação pra isso. Então assiste até o final, porque tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, curte o vídeo aí na boa. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Mas se você já é da pior geração, dispara o dedão e dá um like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre o potencial de Sanji, o perna negra. Então vamos lá, meus amigos. Primeiro de tudo, vamos a alguns fatos que muitos talvez desconhecem ou nem se lembram. Primeiro de tudo, lasers em One Piece são impossíveis de bloquear. E você vai notar que ninguém em toda a série conseguiu tal feito. Podemos começar aqui com uma fala icônica de ninguém menos do que o Zoro. Sim, Zoro comparou o ataque de King a um raio laser que ele não conseguia bloquear. Uma outra passagem importante acontece em Marnefort. Marco, ao tentar bloquear os lasers de Kizaru com seu escudo de chamas azuis, não conseguiu. E sua barreira ficou cheia de buracos. A única razão pela qual ele pode fazer isso é porque ele acabou recebendo danos. Mas como tinha a regeneração da Fênix, nada aconteceu. E pra efeito de comparação, o ataque de Kaido, o Borobrief, aquele que devasta montanhas, contra o Marco, não conseguiu passar pelo mesmo escudo. Legal, né? Outra coisa que se tornou meio comum de comparar com o feito do Sanji aqui, mas que é errado, é a cena de Rayleigh e Kizaru lutando. E não, Rayleigh não bloqueou um laser. Ele chutou a perna do Kizaru para redirecionar o seu laser. São coisas bem distintas. Por fim, temos o Seraphis. O ápice da ciência e dos estudos de Vegapunk que deram trabalho para o Barba Negra, Luffy, grande parte dos Chapéus de Palha em Egghead. A única vez que vimos eles em perigo foi quando o Frank iria disparar um laser em direção ao S-Shark, mas ele foi ordenado a desviar do ataque porque ainda não tinha sido testado contra tal poder. Mesmo o Luffy no Gear 5 inventou de engolir um laser. Mas sofreu bons danos, né? Aí pra fechar, a única coisa que deve superar a durabilidade de um Seraphim no mundo de One Piece é Big Mom. A mulher não desvia de nada porque praticamente pode tancar tudo com o seu corpo que ignora a lógica. Mas curiosamente, vemos que ela também tinha um pouco de receio de receber danos de um laser, porque chegou ao ponto de agarrar um home e colocar na sua frente para se defender de um ataque do Frank. Então notem galera que lasers são mais do que legais, eles são letais. A vitória do Frank mesmo contra o Sasaki foi um tiro certeiro de laser. Dito isto, temos Sanji, o homem que quebrou a física do mundo de One Piece. E essa cena é muito legal porque o Sanji não apenas bloqueou um laser de um almirante, mas o dividiu em pedaços. Ele também não sofreu nenhum dano ao fazer isso. Curiosamente, o nome de Ray Lee e sua alcunha do Rei das Trevas sempre me fascinaram por conta da sua luta contra o Kizaru, pois o Ray ganhou o nome de um fenômeno real chamado dispersão de Ray Lee, que é a dispersão da luz. E o Sanji basicamente usou isso em seu chute. É por isso que o Frank e o Kizaru, o usuário da fruta da luz e um cientista, ficaram chocados com isso, pois essa façanha quebra a física do mundo de One Piece. E por isso Kizaru questiona a física e como ela deveria ser reescrita. Vale destacar uma coisa que eu tenho certeza que você não notou, mas antes dessa cena aqui do Sanji e do Kizaru, já tivemos o Sanji dispersando a luz com o chute, mas foi uma cena tão rápida, pequena, que muitos nem notaram. Se você voltar no capítulo 1106, você vai ver que as balas de laser que o Kizaru atacou a todos, você vai acabar achando algo curioso aqui no meio do caos. Todos os outros sofreram danos, mas Sanji apareceu e chutou o projétil. Parece que ele já estava testando se conseguia e deu certo. Muito legal essa cena. Surge clara a questão, não seria a Haki, ou então as botas teriam o mesmo poder das luvas de Atlas que dispersam a luz? Bom, como eu mostrei para vocês aqui, o Haki não para lasers e Atlas estava usando os mesmos sapatos que todos os outros, mas ela não mencionou que eles podiam fazer isso. Atlas é a única que precisava das suas luvas para dar soco nos monstros holográficos, que era parte do seu trabalho. Kizaru conhece toda a tecnologia de Egghead, então ele não ficaria surpreso se fosse a bota. Ou seja, temos indícios que as botas não são capazes de fazer isso. Apenas as luvas de Atlas teriam a capacidade de interagir com a luz. Kizaru ficou chocado porque não era possível fazer isso. E por isso ele questiona a física e não a força de Sanji. E aqui chegamos no núcleo de... Não é sobre força, e sim sobre potencial dos experimentos feitos em Sanji. E acho que isso nos revela mais dos seus poderes finais. Primeiro, é importante notar duas coisas aqui na cena do Sanji chutando o laser. As sobrancelhas mudam na direção oposta, mostrando que o seu Gene Vinsmoke está despertando. E também o Sanji falando sobre os seus poderes virem do amor. Isso aqui é muito legal, galera. O Sanji pode estar se referindo aqui aos seus poderes da Jerma como sendo amor por conta do sacrifício da sua mãe por amor aos seus filhos. Porque no modo Jerma agora, o Sanji pode acessar todos os poderes do exoesqueleto, mas mantém as suas emoções graças ao amor da sua mãe. Ele também pode ligar e desligar ao contrário dos seus irmãos. Quando foi apresentado o tópico dos irmãos Vinsmoke, vemos que cada um deles tinha um poder ligado a algo mais elemental. A Raju era de veneno, tínhamos outros ligados ao fogo, à eletricidade. Mas e se o elemento do Sanji for a luz? Isso explica porque ele é o Stealth Black, entre a Jerma. Porque ele poderia refratar a luz e entrar no modo invisível dessa forma. Se for esse o caso, se encaixa perfeitamente com a forma como agora ele pode chutar diretamente o próprio laser. O seu corpo naturalmente usa esta dispersão da luz. E aqui eu quero mostrar pra vocês uma cena que são daquelas que faz você se perguntar por quanto tempo o Oda está planejando alguma coisa aqui pra esse personagem. Quando o primeiro pôster de procurado do Sanji foi lançado, tivemos Duval. Duval ocupou um espaço em uma das cenas mais geniais já criadas em todo o One Piece. Mas tem um motivo pro Duval aparecer ali. A foto do Sanji quando foi tirado estava toda preta. Temos o responsável aqui questionando se o fotógrafo realmente tirou a tampa da câmera pra foto. Porém, galera, notem que quem diz isso é o responsável das recompensas. O fotógrafo não responde isso e diz que eles ficaram chocados quando revelaram a foto do Sanji e tudo ficou preto. De todos os chapéus de palha, só Sanji ele esqueceria de tirar a lente. Nada em One Piece é por acaso. Isso aqui, na boa, galera, me parece um dos prenúncios mais absurdos de poder do Sanji feitos por Oda. Sanji é chamado de perna negra como alcunha, mas também é o stealth black, o preto sorrateiro da Jerma. Oda possivelmente está baseando o corpo do Sanji aqui em uma coisa real da física do nosso mundo chamado corpo negro. Um corpo físico idealizado e que absorve toda a radiação eletromagnética. O nome corpo negro vem, obviamente, da coloração preta porque o preto absorve todas as cores da luz. Então a suposição aqui seria que talvez o Sanji absorveu toda a luz mesmo sem saber e seu poder ocasionou ali uma foto totalmente preta quando o cara tentou tirar pra sua recompensa. Sabendo disso, todos nós sabemos que o Oda adora pra mitologias. E como vamos pra Elbuff agora, muito possivelmente veremos a terceira e última etapa do poder do Sanji após o Diablo Jumbo e o Irfriti Jumbo. Vamos ter o Surtrir Jumbo. Por quê? Na mitologia norte, olha que coisa legal essa aqui. Surtrir é um Jotun, um gigante primordial que, brandindo sua lâmina flamejante, vai liderar os gigantes de fogo do Ragnarok, o fim do mundo. Curiosamente, o nome de Surtrir significa preto e nos mitos nórdicos, Surtrir e seus gigantes são frequentemente referidos como o oposto dos deuses. Temáticas muito interessantes e que servem pra explicar aí o potencial de Sanji perna negra. Aquele que absorve a luz e libera a chama mais intensa de todas. As chamas do amor. Muito legal essa coisa da foto ficar preta, né galera? O Oda colocou ali a resposta não tirou a tampa e beleza. Passou um tempo, mas agora com essa coisa dele dispersar lasers e vemos que personagens tentam a todo custo desviar disso. Pode ser que essa foto preta era o Oda já mostrando um pouquinho mais do potencial do Stealth Black. Talvez o Sanji consiga realmente ficar invisível sem o seu traje apenas utilizando essa dispersão da luz. Curioso, né? Pode ser mais do seu potencial, do seu poder. E essa coisa do Surtrir Jumbo, quem sabe com chamas negras, casa perfeitamente. Tivemos o Diablo Jumbo, o Ifrit Jumbo com chamas azuis e temos agora a última etapa. Chamas negras são bem temáticas nos animes, né? Então seria bem interessante aparecer aqui com o Sanji esse poder. Curtiu? Gostou? Tem alguma teoria sobre o Sanji ou é somente as botas que replicam as luvas de Atlas? Eu acho que não é não. Eu acho que é o poder do amor como o próprio Sanji diz. Deixa seus comentários, suas teorias e se gostou desse vídeo deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.